O processo de criação foi a partir da nossa vasta história, né, com o heavy metal, essa ligação que Curitiba sempre teve com o rock pesado, o metal pesado, né, daqui. Então, por conta disso, a gente resolveu documentar os últimos 40 anos, né, do heavy metal em Curitiba. E os principais personagens são os músicos, os compositores que fizeram essa história, né. Todas as principais bandas de Curitiba estão nesse filme aí. A curadoria é algo que era muito importante para dar relevância necessária para as bandas e para os personagens que fazem parte do cenário musical curitibano, porque Curitiba sempre teve essa coisa e teve muita coisa acontecendo, mas a gente não conseguia registrar isso, documentar. Então, a minha ideia era justamente fazer uma curadoria e chamar pessoas capacitadas que conheciam o cenário para fazer parte desse empreendimento, que era fazer um documentário, né. Eu creio que Curitiba esteja entre as principais capitais do metal mundial, né. Acho que junto com as outras grandes, como São Paulo, Belo Horizonte, né. Acho que Curitiba entra junto, né. E mundialmente também, como outras cidades. E acho que Curitiba tem essa força muito grande dentro da história do heavy metal, a contribuição que Curitiba deu, a quantidade de bandas que surgiram. Curitiba, na sua totalidade, também ocupa o seu espaço de forma nacional e mundial, que tem muitas bandas que são conhecidas mundialmente e algumas pessoas em Curitiba ainda não conhecem. São conhecidas nacionalmente, fizeram turnês. Então, essa é a nossa intenção principal, as pessoas conhecerem um pouquinho mais a nossa cidade. O documentário, ele é um longa-metragem, né. Ele acabou ficando com três horas, um pouco mais de três horas, né. Então, ele percorre pelas décadas de 80, 90, anos 2000 e até os dias de hoje. Então, ele vai mostrando essa evolução, tanto na música, né, quanto nas bandas que despontaram lá fora, as primeiras que foram fazer turnê na Europa, na América Latina. Então, ele, mais ou menos, de todas as suas décadas, ele tem a sua importância e a sua evolução, né. Então, ele vai contando toda essa trajetória. Quase dois anos, né, entre edição, filmar, gravação e edição. E, felizmente, a gente conseguiu passar a nossa ideia, que era mostrar um padrão de Curitiba desde o final dos anos 70 até os dias atuais. As pessoas que estão fora de Curitiba vão conseguir perceber como Curitiba é forte e é movimentado no cenário musical. E, lembrando que o filme não é um filme local, é um filme que fala sobre Curitiba, com várias pessoas que são representantes do cenário nacional do metal, nacional. Então, é um filme que não é local, é um filme nacional falando de Curitiba. O nome, na verdade, foi uma ideia a partir do Clóvis, Clóvis Romão, jornalista do filme, né. Ele, que pensou, né, a gente, nós tínhamos, na verdade, lá no início, a ideia do documentário, mas sem um nome, né. Então, foi uma ideia que ele deu, a gente comprou essa ideia. E eu acho que tem tudo a ver, por conta de ser Curitiba em peso, a história do metal Coreia e Tuba, né. Que conta a história do metal, do heavy metal pesado em Curitiba. Curitiba.